Bancara PLP, a Comissão Organizadora coordena o Hospital Nacional onde facilita o transporte da paciente CNB-Faciran. Durante a visita à sua santidade, a Papa Francisco Maitimor-Leste e a Laurencia, a Laurence Anderson e a Fulence Tembro-Tinangne, a Comissão Organizadora, composto o governo da Igreja, decide a limita o movimento do transporte público e a dala protocolos da Anessantacitolo, Comoro, Praia dos Coqueiros, Palácio Presidencial, Motayel, no centro da Convenção de Lí. Também, o representante do povo e o Parlamento Nacional com a Comissão Organizadora coordena o Hospital Nacional onde facilita o transporte para a paciente CNB-Faciran durante a visita à Papa Francisco Maitimor-Leste. Nós temos a informação sobre a paciente CNB-Faciran. Nós temos a informação sobre a paciente CNB-Faciran. Nós temos a visita ao Papa Francisco Maitimor-Leste. Nós temos a informação sobre a paciente CNB-Faciran, com a Comissão Organizadora e com a Comissão Organizadora. Nós temos a informação sobre a condição de serviço de solução. Nós temos a paciente CNB-Faciran, com a semana que está na rua, no Dala Tolo. Nós temos a paciente CNB-Faciran, e nós temos a paciente CNB-Faciran, que é a paciente CNB-Faciran. Há tanta preocupação, Vice-Ministro do Assunto Parlamentar, até até, e a parte, se já está com a Comissão Organizadora, que é responsável, o Papa Francisco Maitimor-Leste, que coordena o Hospital Nacional onde for solução para a questão, não é a boa dificuldade para a paciente. Nós temos a paciente CNB-Faciran, que asesor para a paciente CNB-Faciran, que asesor para a paciente CNB-Faciran. Nós temos aqui a Comissão Organizadora, e coordenando as questões de hospitais e facilita a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer a fazer.